Quantos KM vale um beijo a paixão, quanta saudade vem, não tem limite não, eu só quero chegar pra acalmar esse meu coração. Olá! Hoje vamos falar um pouco desse grande cantor de forró, Daniel Djal. Daniel nasceu em 19 de janeiro de 1972 em Mossoró, Rio Grande do Norte. Daniel se mudou da sua cidade natal com a sua família para Aracaju, aos 8 anos de idade. Iniciou sua carreira em um grupo chamado Xadrez, como este projeto não deu certo, Daniel passou a cantar em bares. Nessa época, a dupla Zezé de Camargo e Luciano estava em alta. Influenciado pelo sertanejo, Daniel formou uma dupla com Wilson Segal. Em seu show a dupla costumava apresentar sucessos sertanejos em ritmo de forró. Isso chamou a atenção de uma banda chamada Panela de Barro. Foi nesta banda que Daniel conheceu Paulinha Abelha. Só em 1998, ele se tornou um dos vocalistas da banda de forró eletrônico Sergipan na Calcinha Preta. Daniel com sua voz emplacou alguns dos grandes sucessos da Calcinha Preta. Em 2000, Daniel deixa a banda e monta o grupo O Filé do Brasil, porém, o projeto não deu certo e ele retorna a Calcinha Preta. Em 2001, Daniel se desliga novamente da banda para seguir carreira solo, onde também montou a banda Cobertor, mas como o projeto também não atingiu o sucesso esperado, em 2003 Daniel retorna mais uma vez para a banda Calcinha Preta. No final de 2007, após ter sido submetido a uma cirurgia na garganta, Daniel se afasta das atividades e retorna no final do ano para gravar o terceiro DVD da Calcinha Preta. Sua última apresentação como vocalista da banda foi no Expresso Brasil, em São Paulo, no dia 23 de fevereiro de 2008, porém só se desligou oficialmente no mês de junho do mesmo ano. Após sua conversão ao Evangelho, gravou o seu primeiro álbum Solo Gospel, com o título de Verdadeiro Amigo e o lançou em sua cidade natal. Houve boatos que o cantor estaria sendo convidado pelo vocalista da banda, Gatinha Manhosa Tedson Nima, porém o cantor desmentiu os boatos dizendo que não pensava em voltar a cantar em bandas seculares. Após um longo período longe dos holofotes, o cantor, juntamente com Silvânia Aquino e Paulinha Abelha, anunciam em fevereiro de 2016 o seu mais novo projeto, a banda Gigantes do Brasil. Em janeiro de 2017 Daniel deixa a banda Gigantes do Brasil para seguir carreira solo. No dia 20 de fevereiro de 2018, Daniel Dial anunciou em sua rede social, seu retorno à banda Calcinha Preta, após 10 anos. Um pouco da história de Daniel Dial. Tchau e até o próximo encontro!